Eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilombo, eu sou de lá, eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilombo, eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilombo, eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilombo, eu sou de lá, eu sou de lá, Meu nome é Vanilza Aparecida Santos Jesus, tenho 40 anos e sou representante do Grupo Quilombolas da Comunidade de São Gil. O grupo iniciou em 2017. Nós somos formados por 20 pessoas. Já fizemos apresentações culturais em eventos em Itamorandiba e outras cidades, bem tais como na zona rural. Nosso objetivo é resgatar a cultura e os costumes quilombolas do nosso município e região. Esse vídeo é parte integrante do edital 0120 da Prefeitura de Itamorandiba, referente aos recursos da Lei Aldair Blanco. Oficial de Itamorandiba Eu sou de lá, eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilômetros, eu sou de lá. Eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilômetros, eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de quilômetros, eu sou de lá. Eu vou mesmo para o negócio, para que eu não adejo Eu vou mesmo para o negócio, para que eu não adejo Minha mãe tá me chamando, vou correndo e obedejo Quem quiser me encontrar, esse é meu interesse Sou natural de irmão, eu sou do mar Eu sou do mar, eu sou do mar Sou natural de irmão, eu sou do mar Eu sou do mar, eu sou do mar Sou natural de irmão, eu sou do mar Eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de Quimó Eu sou de lá, eu sou de lá, sou natural de Quimó Eu sou de lá, eu sou de lá, eu sou de lá Eu sou de lá, 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 eu sou de Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.